Dupla de assaltantes é surpreendida por policial, mas infelizmente apenas um bandido morreu, não foi? Isso mesmo. Falou aqui a imagem pra gente, pra gente ver a ação dos policiais, que a dupla de assaltantes, um faleceu, morreu na troca de tiros aí com a polícia. Menos um pra infernizar, né? Menos um pra infernizar, a senhora diz que a gente sempre comemora, né, aqui no programa também. E foi bem isso mesmo, que a polícia militar acabou frustrando aí a ação de dois criminosos. E isso aconteceu, as imagens são diretos de Belém, tá, gente? Imagens... Isso, direto de Belém. E as imagens de segurança registram justamente o momento em que os suspeitos sobem em uma moto e tentam fugir da polícia militar, que acabou ali encerrando com a ação dos bandidos, né? Ai, que pena. Aí a polícia chega na hora. Olha aí, bem na hora. Eita! E através das imagens dessas câmeras de segurança, é possível a gente identificar, já no vídeo, os criminosos, né? O homem de camisa preta, de capacete vermelho, ele é o piloto da moto, isso, e leva na garupa um segundo homem, seu parceiro, em todos os crimes. E de acordo com a polícia, os dois já realizaram vários roubos. Só que nessa hora aí, coleguinha, não tem parceiro não, viu? Tem não. Nessa hora aí, não tem parceiro não. Cada um por si, viu? Cada um por si. É por isso que eu falo, meu povo, esse negócio, a população, hoje, quando ela pega um bandido, eu não sei nem porquê. Por que que essa imagem tá embaçada, esse cara? Por que que o roxo dele tá embaçado? Porque esse negócio, pra mim, bandido, não tem que ter roxo embaçado, não. O povo parece que precisa ver quem era que tava roubando. Porque daqui a uns três dias, quatro dias, ele tá na rua fazendo a mesmíssima coisa. Não tem medo, não. Você acha que ele vai parar? É porra que vai. Fala, Tô. É verdade, viu? Eles já eram tão conhecidos da polícia, né? Os dois criminosos, que eles foram reconhecidos quando passaram. Nossa. Passaram em frente do carro da polícia, a polícia avistou, já viram que eram os dois. Eles foram atrás dos bandidos, houve ali uma troca de tiros, que quando foi um, acabou ficando, né, bem mal. Ainda foi pra UPA, pra ser socorrido, mas acabou morrendo. Tomou a vaga de um pai de família, de uma mãe de família, né, no hospital, até quando vai morrer, ainda dá trabalho uma praga dessa. É incrível. Amandinha. É aquilo que a gente comenta, né, o cara, enfim, é prioridade, infelizmente, é prioridade numa unidade básica de saúde. Ou em qualquer hospital, a pessoa chega ali baleada, esfaqueada, infelizmente, é um ser humano como qualquer outro e precisa ser prioridade nesse momento de urgência. Mas, enfim, é aquilo que a gente sempre comenta aqui no programa, né? É aquilo que a gente sempre comenta no programa. Não, pra mim, não é ser humano como qualquer outro mídia, desculpa, Amandinha, mas não é mídia. Na área hospitalar, sim. Tem que ser o cabelo. Infelizmente, é. Não era pra ser, mas é. E é aquilo que a gente sempre comenta aqui no programa, né, só existe dois caminhos, ou a morte ou a prisão. E é aquela coisa, né, nem eles mesmos, como se diz assim, aquelas facções, por exemplo, nem eles mesmos passam pano na mão de um bondido. Imagine polícia. A polícia tem que avançar mesmo. Infelizmente, a polícia hoje é barrada de várias formas, é impedida de fazer seu trabalho. E, por muitas vezes, são profissionais capacitados, né, profissionais qualificados pra poder fazer as ações. Infelizmente, são barrados, enfim, por algumas coisas das leis. Mas é aquela coisa, né, que bom que foi o outro que não veio a falecer no local por conta dos tiros. Também teve os objetos das pessoas que foram roubados lá, que foram encontrados documentos, dinheiro e alguns outros objetos pessoais. É, foram encontrados, inclusive, três cordões de ouro, né, muitos objetos de vítimas e também uma quantia de dinheiro. Isso foi apreendido com outro parceiro que acabou não sendo morto e os policiais acabaram apreendendo tudo isso. Mas a melhor parte dessa história não foi o que foi recuperado, é o que foi perdido. No caso, a vida desse bandido. Menos um, é isso. Menor falta, menor falta. É aquela coisa. Quem tem pena de bandido, leve um pra casa, curte pra ver como é bom. Vê o que acontece. Depois fala pra gente. Bem, seguinte, meu povo. Olha. Hum... 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 Esqueci de nada.